E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Tô muito de boa hoje porque, mano, chegou aqui pra mim uma caixa. E gente, o produto que tá dentro dessa caixa aqui, mano, não é qualquer produtinho, tá ligado? Cês lembram aí que eu falei pra vocês que minha XJ6 teve um problema? Ela teve um problema na parte do freio, galera. Ela teve um problema em um módulo do ABS. E essa peça aí custava nada mais, nada menos do que R$ 9.500 lá na loja da Yamaha. Eu consegui comprar uma pela internet. Acabei pagando aí mais barato. E hoje é o momento de eu levar essa peça lá na oficina do Paulinho pra gente instalar na XJ6. Não sei se vocês viram, mas a XJ6 tá de cara nova porque eu pintei ela, tá ligado? Eu mudei tudo as cores dela e ela ficou muito bonita. Porém, ela ainda tá sem freio. Ela tá lá na oficina e eu não tirei ela de lá porque ela perdeu os dois freios por conta desse módulo do ABS aqui, ó, que quebrou. Vou mostrar aqui pra vocês a peça. Olha isso aqui. Essa daqui é a peça que quebrou na XJ6. É o módulo do ABS, mano. Olha isso aqui. Como que uma peça dessa custa R$ 9.500? Deve ser por causa da tomadinha que tem ali dentro, ó. Não sei se vocês tão vendo. Tem tipo uns plugzinhos. Pode ser isso. Não é possível, mano, porque o pecinha cara, hein, meu amigo? Vamos falar bem a verdade? O pecinha cara. E agora eu tô indo lá levar no Paulinho pra gente instalar na XJ6. Porque a XJ6, mano, ela tá... Eu tô com saudade da XJ6. Eu vou ser sincero pra vocês, hein, mano? Eu tô com muita saudade da XJ porque já faz dias que ela tá fora de casa. Já faz dias que ela tá lá no Paulinho. O Jack mesmo tá até com saudade já de mijar no pneu dela. Né, Jack? O que ele tá aprontando aí, pai? Ele deixa eu lavar o bagulho aqui. Vai por quê? Tenta, pai. Ele tem... Ele gosta da mangueira? Meu Deus, esse cachorro é maluco, mano. Moé a cara dele, pai. Moé a cara dele que ele quer que moe. Olha lá. Ai, é isso, mano. Célula. Esse cachorro é perturbado, mano. Ele tem uma cisma com a mangueira também, velho. Meu cachorro é meio estranho. Ele tira umas piras, tá ligado? Ele tem ciúme de algumas coisas que não faz sentido. Olha isso aqui. O que é o jeito que ele gosta dessa mangueira? Ô, Jack, seu doente. Jack do céu, mano. Você não tá normal não, cachorro. Olha o olhar dele. Olha o olhar dele. Ai, meu Deus. Se pendurar ele aqui na mangueira, ele sobe pra cima. Subiu pra cima. Cachorro louco. Jack, você tá doidão, cachorro. Ai, foi no barro, pai. Ai, desgramou tudo. Eita, pega. Meu Deus do céu, mano. Bom, vamos levar essa peça lá no Paulinho, que a gente vai fazer a troca dela. E logo, logo, peça que eu vou trocar, mano, vai ser o escape do meu caranga novo, né? O R8 aqui, mano. Você está ligado. Está de escape original. E eu tô louco pra ver esse carro aqui, mano, fazer barulho. Eu tô louco pra ver ele roncar. Então, outra coisa que eu tô mexendo já essa semana é no escapamento pro Audi R8. Mano, eu vou tentar colocar um escape diretão. Um escape bem barulhento. Não sei se vai dar certo. Eu tô olhando vários preços de escape. E eu encontrei de R$7 mil até R$40 mil o escape do carro. Então, é um negócio que eu tenho que pesquisar com bastante atenção. Pra mim não levar o golpe, né? Pra não levar o golpe, porque, mano, o escape da R8 é caro, mano. Só não é mais caro do que a pecinha da XJ. Vê se pode, mano. Uma pecinha daquela ali custar R$9.500. Ah, mano, sério mesmo? Vai entender o que tem dentro desse negócio aqui. Deve ser ouro, não é possível. Deve ser feito a ouro. Porque, mano, como que a peça dessa custa R$9.500, galera? Sério, mano. Incrível. Incrível isso. Bom, vamos sair daqui? Vamos lá no Paulinho. Vamos entregar a peça pra ele. Já vai deixando o likeão no vídeo e ativando o sininho de notificação. Pra você não perder nenhum vídeo. O YouTube não tá entregando os vídeos na hora que eu publico. E o motivo disso é o sininho não tá ativado corretamente. Então, se você tiver ativado, desativa e ativa de novo, beleza? Vamos pegar isso aqui. Vamos colocar aqui na caixa. Colocar na mochila ali. Partiu. Entregar essa peça lá pro Paulinho. Porque eu tô com saudade, mano, da minha XJ. Então, bora lá. Vou com essa belezinha aqui. Porque eu quero agilidade, né, moleque? Quero chegar rápido. Mano, olha o tanto de terra que junta aqui fora, velho. É incrível isso. Vai, pia. Essa aqui é braba, hein? Essa é a próxima. Que eu vou mudar a cor das rodas. Vou mudar os kits dela. Eu tô achando que ela tá muito apagada, tá ligado? Você é louco, mano. CBB Ruzona 2020. Bora lá então, moleque. CBB Ruzona. Que berrante, hein? Tomar cuidado pra não voar a chave do bolso. Eu sei que, mano, partiu levar essa peça aí. 9.500 reais, velho. Vale a peça, mano. Na Yamaha. Você tá maluco? Eita, pegou o retrovisor. O retrovisor tá andando só. Mano, céu. CBB Ruzona tá causando, hein, velho. Tiozinho ali chegou a virar o pescoço pra ver o bagulho passando. Aí também, mano, ela tá com ronco muito bonito, sabe? CBB Ruzona aqui tá de escape, pão, gescape, titânio. Um sério louco, bagulho e pancada demais, mano. Pancada demais mesmo. Você tá doido, fi. Você tá doido, mano. Galera, vocês devem estar pensando que eu paguei os 9.500 reais na peça, mano. Mas não foi 9.500 que eu paguei. Eu consegui comprar na internet, né? E eu paguei mais barato nela. Eu paguei aí 1.200. Uau! Deus abençoe o Mercado Livre. O Mercado Livre podia até patrocinar nós depois desse vídeo. Mas eu procurei no Mercado Livre e saiu por 1.200 reais. Saiu bem mais barato, tá ligado? Eu sei que se eu tivesse comprado na loja da Yamaha, ia ser 9.500, mano. 9.500. Eu liguei lá pra orçar e falei, ah, vou comprar na loja da Yamaha e tal. E, mano, sem chance, velho. 9.500 reais. A moto custa vinte e poucos mil, mano. Quando eu comprei minha moto, eu paguei 27 nela. Deve tá valendo muito menos, sabe? E a peça custar tudo isso, mano, se as concessionárias, eu podia facilitar mais o nosso lado, né? Pra que meter a faca desse jeito, mano? Pra que meter a faca desse jeito? Eita, assim que eu percateava o celular, o negócio é muito forte, mano. Levanta sozinha, tá ligado? Nossa Senhora! Mano, não sei o que eu tava fazendo com essa moto aqui, galera. De escape original. Tava moscando, viu? Tava moscando. Tava moscando. Porque o ronco dela, mano, cê é louco. Tá bonito demais, mano, com esse escape, velho. O que que eu tava fazendo com o escape original aqui? Tava fazendo nada, né? Tava fazendo nada. Parecia um motor de máquina de lavar. E agora que esse escape aqui tá parecendo uma moto de corrida. Olha o pipoqueira. Olha os estralos. Olha os tiros. Tá louco, hein, filho? Tá doido, hein, mano? Tá louco o bagulho. E tá berrando muito, parceiro. Muito mesmo, mano. Deve chegar na oficina do Paulinho daquele jeito. Entregar essa peça pra ele, né? E essa semana a XJ já volta pra casa. Graças a Deus. Porque, velho, tá fazendo falta a XJ, hein, mano? Tá fazendo falta. Eu gosto da XJ pra caramba. Eu curto gravar motovlog com a XJ6, né? Eu até gosto de gravar com a CB1000 aqui. Mas os meus motovlog preferidos é com a XJ6. Eu acredito que de vocês aí também, né? Por mais que a galera goste dessa moto aqui e de outras motos. A XJ6 é a preferida. Eu tô ligado que a XJ6 é a preferida, né, mano? A XJ6 não tem boca. A XJ6 é a XJ6, né, pai? A XJ6 não é forte desse jeito. Mas ela é forte em sei lá o quê, mano. Ou é diferente. O negócio de XJ6 é diferente. XJ6 não dá esse estouro. Mas é diferenciado o bagulho. XJ, então o negócio é diferente. Nossa senhora, mano. Tá estralando tudo esse escape, velho. O que que é isso, mano? Cê é louco, cachoeira. Preciso colocar um desse na XJ, mano. Uns pipoqueiras dessas, hein? O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Comenta aí embaixo aí. Que eu vou estar de olho. Olha. Cê tá louco. Olha isso, mano. O negócio pipoca muito, tio. Pipoca muito, mano. Cê tá maluco. Cê tá maluco. Cê tá doido, é? Tá louco, mano. Olha aí. Olha os tiros. Olha os tiros. Eita, vai cair o celular. Olha o celular. Olha o celular caindo em 3, 2, 1. Moleque do céu. Essa bota tá um canhão, hein? Cê é louco. Cê tá maluco, doido. O negócio tá agressivo demais. CB1000. CB1000, CB1000. O que que cês acham aí de pintar as rodas dela de dourado, mano? Ela pretona com as rodas douradas. Eu acho que ia ficar nervoso, hein, mano? Sei lá. Eu acho, mano. Isso é o que eu acho, tá ligado? Toma cuidado que ela sai. Cês viram? Cê puxa numa curva assim, rapaziada. Cê vai passar lá do outro lado. Vai passar lá do outro lado. Chegamos. Caminhãozão do Paulinho. Brabo. Brabo, brabo, brabo. Eita, piga. Mano, chegamos aqui. Já chegamos daquele jeito, né? Cês viu a função que eu já chego fazendo? Chega pra causar, né, moleque? Se fosse pra causar, né? Nem sair de casa. Aí a bicha, ó. Se escapando aqui. Berra muito, mano. Cê tá doido, tchê. Cê tá doido. Vamos pegar a peça aqui. Peça de ouro. Vai lhe pro Paulinho. Tá esperando a nós? Tá esperando até sentado aqui a peça? Boa, tio. Essa peça demorou, hein, mano? Eu trouxe uma peça aqui que vale ouro, velho. O módulo de freio da XJ6 de nove mil e quinhentos reais. Ah, mas você não pagou tudo isso? Pagou? Hã? Não. Deus criou o Mercado Livre pra nós, né, mano? Amém. Porque se dependesse da concessionária... Eu falei pros caras aqui, né, mano? Pra que meter a faca em nós desse jeito, né? Uma peça dessa, né, mano? É muito caro. É absurdo. Não tem cabimento, velho. Pega aí, Paulinho. Tá na caixa aí dentro. Paguei mil e duzentos. Economia, hein? Economia, né? Se tivesse comprado a concessionária, podia vender a moto, né? É esse mesmo, cara. É esse? É esse mesmo. Tá filé, será? Tá, já vamos instalar daqui a pouco. Então, agora deixei a peça aqui, mano, com o Paulinho. Ô, Paulinho, dá pra deixar a XJ pipocando igual a CB1000 ali? Tá. Rapaz, porque eu tava andando ainda na CB1000 agora. Ficou legal a CB1000? Galera, comenta aí se ficou legal. Você quer igual na XJ? Dá pra ficar? Eu acho que dá. Mas o motor da XJ não é muito manso pra isso? Não, mas não tem nada a ver com o motor, né? Nada? É um pouco. O que é esse aí que você tá fazendo? Tô fazendo essa moto aqui. Isso aqui é o mapa? Tem programação, eu posso filmar aí. Tudo esses números aí? Tudo esses números aí é o mapa. Meu Deus do céu. Essa aqui vai sair pipocando também. Essa aqui vai? Vai. Caralho, essa aqui tá bonita, hein, mano? Bonita. CBR650? É. É. Paulinho, eu vou deixar aqui na tua mão então, mano. Olha, eu vou montar hoje. Tá no teu controle. Cadê a XJ? Tá ali? Tá ali, tá ali. Vou mostrar ali pra galera. Vou montar hoje. Vai montar hoje? É. Não, demorou, demorou. A gente tem que saber se tá funcionando o filé, né? É, que se eu não me engano, essa peça não é nova, ela é ousada, né? Não, mas a gente tem que fazer o teste porque tem garantia. Aham. Entendeu? Então a gente vai fazer o teste pra ver se tá funcionando o filé. É, pra bichinha voltar pra casa que eu tô com saudade, hein, mano? Faz tempo que tá aqui, hein? Faz o quê? Um mês? Faz. Um mês, né? Por aí, né? Por aí. Galera, achou até que eu tinha caído com ela, vendido. Verdade. Aí, galera, ó. Pra quem não viu a XJ, mano, tá aqui, tá ligado? E ela tá sem freio, mano, ó. Vocês viram aqui, ó, o freio da frente. Freio de trás também se apertar. Não resolve, mano. O negócio tá sem freio nenhum, velho. Essa peça extra, tá ligado? E, como eu falei, é uma peça cara. É uma peça que tem que trocar, não tem o que fazer, mano. Não tem o que fazer nada. Não dá nem pra arrumar ela, pra vocês terem noção. Essa foi pro pau. Eu mostrei pra galera ali a XJ. O negócio ficou bonito, né, mano? Você é louco picoto, nível, bagulho. Curti, velho. Hã? Sabe o que eu não curti? Um momento sincero. Hã? Aquela pintura nos manetes, na manopla e no retrovisor. Você não gostou? Ah, eu achei que ficou, sei lá. Muito verde? Muito verde, você não achou? Não é de preto, né, então? Então, talvez até compensa, né, Bolinho? Agora, nas rodas e nas fitinhas, tipo essa fitinha aqui, aí não tem o que falar. Aí ficou zica. Aí ficou muito verde, você acha? É, uma cor muito forte. Eu acho que tinha que ser um verde. Tipo assim, ó. Não, isso aqui é um amarelo, é lógico. Mas, como que chama aquela cor ali? Anodizada. Anodizada, acho que tinha que ser uma verde daquele jeito, né? Com brilho e tals, né? Então, vamos pensar, né, Paulinho? Vamos pensar que dá pra me aprontar. Vamos ver. Não vi nada. Bom, rapaziada. Então é isso. Deixar a XJ aqui. Paulinho vai dar um talento pra mim. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês a respeito dessa peça. Vocês acham que tá muito caro? Ou que o preço é esse mesmo? Vocês acham que eu levei sorte de encontrar essa peça no Mercado Livre? Porque eu tô achando que sim, mano. Porque o pecinho é cara. Bom, é isso, né, mano? Só esperar agora a XJ na voltar pra casa. Vou ensaiar esse vídeo por aqui. Me segue lá no Instagram. Segue o Paulinho lá também. Tá sempre dando um talento nas nossas motos. E bom, por hoje é só. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui. Fui.